Fala pessoal, boa noite, desculpa o atraso, não sei se você viu o videozinho aí, que eu tô num programa aqui com as crianças e a família, na casa de uns discípulos aqui, mas a gente deu uma atrasadinha na live de hoje, onde a gente vai falar de um tema tão importante, né, sexualidade, com a minha amiga doutora Débora, deixa eu chamar aqui. Paz, varão! Paz, varão! Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Como é que você tá? Tudo em paz, feliz por estar aqui nesse momento, compartilhando informações tão preciosas, tão importantes, e aqui, né, conversando contigo, compartilhando uma mesa virtual. Amém. Minha conterrânea da terrinha boa. É, rapaz, da terra do vixe e do oxente. Eu falo pra Deus, ó, eu vou te servir, senhor, a vida inteira, mas da minha velhice você tem que me deixar voltar pra Maceió, pra minha terra. Peraí, viu que as crianças tão canterrânea. Tiago, o papai tava fazendo uma live. Manere aí no barulho, por favor. Obrigado. Aí eu falei, ah, senhor, tem que, de vez em quando, dar um bônus pros seus servos, né? Rapaz, eu tô orando pra que o senhor tenha trabalhos no sertão. Sou apaixonada pelo sertão, assim, tenho um carinho muito grande. Então, tô aqui, ó, senhor, manda ele no carnaval fazer a obra lá, missões no sertão, que eu quero ir. Eu tava pensando nisso hoje. Alguém teve um sonho comigo que eu comprava uma Hilux toda branca, até o pneu era branco. E era o meu carro missionário do sertão. E eu tô nesse plano, né? Senhor, eu desisti do gospel, eu desisti desse negócio de ficar viajando pra cima e pra baixo, pregando em conferência. Assumi mais um compromisso com a igreja local em Brasília. E quero assumir um compromisso missionário com o Brasil mesmo. Quando tiver problema, eu quero estar envolvido. E vou comprar meu combão missionário. Comprar uma picata 4x4, que aguente roça, estrada, lama, tudo. E rodar esse Brasilzão aí, fazendo a obra de Deus e servindo pessoas. Então, em breve, em breve vou estar aí, em algum lugar, nesse sertão doido. Quando tiver missões, eu podendo ir, porque tem a questão de trabalho e tudo mais, eu podendo ir, eu vou embora. Amo o sertão, sou apaixonada por aquele povo, de verdade. Amém. Ó, o tema inicial ia ser sexo oral, mas ontem alguém fez uma reclamação coerente, assim, e eu decidi acatar, né? Que foi, no meu analítico, o meu público não é adolescente, né? Assim como pode ser para um pastor Lucinho da vida, né? Não é o meu público-alvo. Meu público-chave, no meu analítico, que é a medida de acesso à sua rede social, é de 24 anos para cima. Então, criança não me segue, não tem esse percentual. Não faz sentido, meu conteúdo não é para criança. E adolescente não me segue, a não ser recentemente. Tiaguinho, você falou que não ia fazer barulho, meu chegado. Ô, Tiago! Vai lá para fora, macho. Mas ontem eu fiz uma live com o Isaac Brum, né? Que é um jovem aí de 17 anos, e alguns adolescentes passaram a me seguir. E a pessoa perguntou se eu não achava pesado. Então, pesado não é porque a gente vai falar de Bíblia. Pesado é ele assistir o Pablo Vittar, pesado é pecado dentro da igreja, não tratado. Mas um pastor ensinando sobre sexualidade não é pesado, gente. Assim, onde eu aprendi sexualidade e casamento? Foi com o meu pastor quando eu não era casado. Foi com o meu pastor quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Ele falava lá de sexo, falava como que tinha que tratar uma mulher na cama, no culto de domingo. Aí o povo, pastor! E ele coçava o bigode dizendo, é aqui, rapaz, que é para aprender. Não é na TV, não é na novela, não é no Big Brother. Então, o povo quando vê um pastor mais interessado na educação do cristão, seja com a arte, com a política, com a música, com a sexualidade, aí o povo fica cheio de dedo. Mas eu não quis ser arrogante e aceitei esse conselho, dizendo, eu vou tirar o oral, aí eu refiz a arte e deixei só o sexo. Vamos falar de sexo, vamos tocar nessa questão. E talvez a minha ênfase vai ser, que é uma das suas especialidades, a questão do vaginismo, o não prazer da mulher sendo tolerado também no ambiente de fé. Então, quando se fala de sexualidade, é um tabu. Quando fala da mulher ter a sua satisfação, o seu prazer sexual, aí multiplica por 10 o tabu, entendeu? Não pode falar, ai meu Deus. Assim, a pessoa ontem que me deu esse conselho foi super arrogante. Ela falou um assunto banal, um assunto inútil. Se fosse um assunto banal, um assunto inútil, não seria o assunto mais solicitado nas minhas redes sociais. Sexo. O que fazer... E se fosse banal? Se fosse banal, a pessoa não teria se incomodado. Ô, macho, vai pra lá, vai. Vai tocar o terror pra lá. Acaba teimoso, rapaz. Tchau, lindão. Esse meu Tiago é aleluiado, viu menino? Pense. Mas então, é a parelha de Ana Júlia. É uma aleluiada também. A parelha. E tá os dois juntos, a gente veste uma camisa de foco. Vamos lá. Então, eu... Quando a pessoa fica muito incomodada... Vamos numa visão psicanalítica. Incomodou é importante. Incomodou e ela veio com um tom arrogante. Tem coisa escondida ali atrás. Ou uma religiosidade. Porque não é um assunto inútil. As pessoas praticam, fingem que não praticam. Porque no discurso religioso, em algumas denominações, é pecado. Não por uma questão bíblica, mas uma questão muito mais religiosa. Então, quando a pessoa se incomoda dessa forma, a gente tem que observar. O que incomoda muito profundamente, sempre tem uma raiz de problema no final. Se investigar, dá coisa. Ixi. Pessoal, pra vocês que não sabem, a gente tá escrevendo um livro juntos. Lírios entre... Eu esqueci até o nome já. Lírio entre espinhos. Lírio entre espinhos. Então, era pra gente lançar 2019. Aí, eu... O meu arquivo sumiu. Eu falei pra... Pra... Pra Débora. Meu arquivo sumiu. Sumiu. Eu fiz minha parte. Fiz meus capítulos. Sumiu do livro. Falei, rapaz, o Satanás não tá interessado mesmo no assunto, não, hein? E... Antes de dezembro, a gente tá lançando esse livro pra tratar de sexualidade no aspecto geral. A minha base de fala tá muito fundamentada em Freud e em C.S. Lewis. Inclusive, tem um livro sobre os devaneios dos dois. E, sobretudo, sexo, poder, dinheiro, filosofia, teologia, transcendência. Muito bacana esse livro. E eu gosto muito, né? Eu... Sou um autodidata nesse interesse, né? Da subjetividade. Concordo muito contigo que onde há ofensa, há caroço no angu. Pode cavar que o camarada tem um trenzinho ali pra esconder. E o meu assombro é que o evangelho é a resposta para absolutamente tudo. Tudo. Se Deus é o Criador e a Bíblia é o manual, o manual do fabricante, é a tua aleluiada, né? É. Só um minutinho, só um minutinho. Chegue cá. Ela disse que quer ver o pastor. Pronto. Venha ver o pastor. O pastor é filho. Olha aqui o pastor. Pronto. Esse não. Quer ver esse não? Oxi. Olha eu aqui. Olha o pastor. Pronto. Deixa ela... Eu acho que ela tá, ó. Sona. Beijo. Aí ficou meio... Ó, tá mandando beijo pra você. Eu mandei um beijo. Pronto. Ficou com rato. É, aleluiada. Aleluiada daquelas, meu filho. Só Jesus e a minha casa. É nébias e labachúrias o dia todo. Eita. Não. Então. E aí, nessa questão, né? Quando as pessoas... Uma das coisas que a gente estuda muito na psicanálise, né? Você pergunta uma coisa a uma pessoa, a pessoa se espanta. Que isso? Tá louca? Tem coisa aí. Por quê? Porque sempre quando a pessoa tem um espanto muito grande, né? Essa questão arrogante, você não acha um assunto inútil. Por que inútil? Por que ele tem essa narrativa de inútil? Se é sexo e as pessoas praticam. Então, é... Não é inútil. A pessoa tem algum problema que precisa investigar, né? E aí, é uma análise... Antes da gente entrar no assunto, teoricamente falando, vamos tocar fogo no parquinho. A mesma religiosidade que diz, não pode depilar, não pode o batom vermelho, olha o tamanho da saia. É o povo que me desculpa, tá mais com sacanagem nos bastidores da vida. Não pode ver TV, não pode não sei o quê. Ah, quando você vai ver, você fala, Uai, macho, mas tu não era tão santo publicamente, ditando norma, cuspindo norma, que nem Deus mandou você cuspir. Criando doutrina que nem na Bíblia tá escrito. Aí, quando você cava, 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 o camarada é imoral, a irmã é imoral. Mas, publicamente, tem esse suposto puritanismo, né? Então, vamos lá. Começar o meu raciocínio bíblico do assunto. O evangelho é absolutamente resposta pra tudo, porque Deus é o Criador, ok? Se Deus é o Criador, o evangelho dele revelado nas Sagradas Escrituras é resposta pra tudo. Só não encontra resposta pra tudo no evangelho quem não exercitou o cérebro ou tá com uma fé. Então, qualquer assunto que a gente quiser discutir, a gente pode ter a Bíblia como base, né? Então, gente, a Bíblia diz que Deus criou o homem. A partir de sua imagem e semelhança, formou o corpo do homem a partir do pó da terra. E na hora da sexualidade, dos genitais, do prazer, do orgasmo, da ejaculação, Deus não mandou um WhatsApp pro diabo, não, gente. A gente dizendo, olha, agora eu tô com tabuzinho, tô com nojinho, eu sou o Criador Todo-Poderoso, agora é a hora do sexo. Então, eu liguei pra você pra você terminar a minha obra. Porque assim, ó, pastor, que absurdo. Mas é assim que a gente tá vivendo. Como se Deus criou tudo, mas na hora do sexo foi o diabo que criou. Entendeu? Aí a gente vai falar do orgasmo feminino. A gente trata muito isso numa franaria. Macho, tu sabia que a tua mulher tem potencialidade pra gozar dez vezes? Rapaz, tô, não pode falar isso não, macho. Aí o próprio Freud, não sei se você já leu algo sobre ele nessa linha, que ele fez uma pesquisa observativa em o porquê de tantas mulheres na época dele internadas em manicômio. Muita mulher internada em manicômio. E ele ficou interessado por aquilo e começou a fazer suas pesquisas psicanalíticas ali. E uma das suas conclusões foi que aquelas mulheres, a maioria delas, nunca tinham tido prazer sexual. Orgasmo. Nunca gozaram. E todo ser humano foi criado para a alegria. Gozo é alegria. Seja ele um bom chocolate, um bom café, um bom descanso, uma boa música, o sexo. O ser humano foi criado para o belo. E o sexo no padrão do Criador é algo que não podemos nos envergonhar. Se Deus não teve vergonha de criar, nós não deviremos ter. Deveríamos ter vergonha de discutir, vergonha de praticar desde que o padrão seja o dele. E toda essa igreja aparentemente puritana esconde suas mazelas. Assim, a gente foca na homossexualidade como se fosse o único e o absoluto pecado. E a nossa heterossexualidade escondendo a multidão de pecados. É verdade. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando o senhor estava falando... Só um minutinho. Júlia, não. 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 Ah, Jesus. Sente e depois veja. Pronto. Agora tchau. É o seguinte. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Eu gosto muito desse trecho. Que a lua de mel, gente, durava um ano. E quando Deus diz... Era, era um ano. Porque Deus diz... Olha, o homem... É, capítulo 24, versículo 5. Quando o homem pega uma mulher para catar, ele não pode ir à guerra. Ele não pode não sei o que, não sei o que. Por um ano, para dar prazer à mulher... Só um minuto. Júlia, para dar prazer à mulher que tomou para a sua. Esse prazer é... Para fazer feliz... Perdão. Para fazer feliz à mulher que ele tomou como esposa. E esse feliz no hebraico, nesse texto, é prazer. Não é lavar prato. Não é barrer a casa. Gente, é gozar. É esse o termo. É um ano. Um ano. Uma lua de mel. De um ano. Então, Deus, no Velho Testamento, naquelas normas, está dando um ano de lua de mel, meu amigo. O que é que a igreja está fazendo hoje com o sexo? Deus dá um ano e o povo está dizendo... Não pode, não pode, não pode. Teve um vídeo que eu rebati, né? Tem uma senhorinha que ela vai começando a dizer que Jesus falou com ela. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que eu não estou caçoando da irmã, nem ridicularizando a irmã. Mas ela fala que Deus disse pra ela que não pode apimentar a relação. Que tem que ser calado. Não pode gemer. Que não pode fazer nada. Que muitas serpentes entrarão nas vaginas, no inferno. Das mulheres que pediam apimentar a relação. E ela vai... Ela vai dizendo que foi uma visão que ela teve, que Jesus disse a ela... Olha, depois eu te mando esse vídeo. Sei que a senhorinha faz assim... Mandaram pra mim, macho. E aí, o que é que acontece, né? A gente percebe que é fruto das suas emoções, porque a gente tem... As revelações estão na Bíblia. Então, muita gente, muita mulher veio me pedir socorro. Me socorre, responda esse vídeo. Eu estou achando que é verdade. Então, assim, isso me deixou assustada. Porque a senhorinha, dentro do seu contexto, da sua história de vida, das suas emoções... Ela disse aquilo que a emoção dela fala. Porque não está na Bíblia. Mas quando eu vejo mulheres no século XXI pedindo socorro pelo que a senhorinha disse... Aí eu me preocupei. Porque falta a Bíblia. Falta o ensinamento. E o ensinamento que chega é uma opinião. Não é um ensinamento tipo... Eu li. Eu li a biologia. Eu li como é o sexo. Eu li. Eu estudei. Eu fui a fundo anatomicamente. A fisiologia, não. Eu li a Bíblia. E agora eu vou falar sobre sexo dentro da minha opinião. Melanie Klein, ela fala o seguinte... Que nós temos um teatro interno. E esse teatro interno, tudo é um objeto. Por exemplo, o batom vermelho. Vamos usar o batom vermelho. O batom vermelho é só um objeto. Para algumas pessoas, o batom vermelho é símbolo de prostituição. Para outras, é só um batom vermelho. Então, o teatro interno que eu tenho na minha mente vai dar ao objeto o significado que eu acho que ele tem. Então, quando a senhorinha vem falar, ela fala dos seus objetos. Ela não fala o que a Bíblia diz. Mas ela fala dos seus objetos internos, do seu teatro interno. E o que é que a gente vê hoje na narrativa, não só sobre sexualidade, mas num todo. O pastor vomita suas emoções. O seu teatro interno é vomitado no púlpito. É fantasiado de pregação bíblica. E aí a gente precisa ter muito, muito pé na Bíblia mesmo, muito estudo bíblico para entender o que é emoção e o que realmente é bíblico e aplicação. Porque tem gente que usa, o sexo oral, por exemplo, tem gente que usa o seguinte, o texto da carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que é o uso antinatural da mulher. Que a mulher deixou o seu uso natural. Mas esse texto, isso, perdão, Romanos. E esse texto, Paulo se refere à homossexualidade. Se a gente lê o texto todo, a gente vai ver que ele se refere à homossexualidade. Alguém pode dizer, mas é aplicável. Não, nem tudo é aplicável. Porque se a gente vai para Cantares, a gente vê que não é aplicável. Então, esse teatro interno, esse objeto, aquilo que eu tenho como objeto, eu lanço como ensino. Eu lanço como pregação e assim eu formo um exército. Tu já ouviu a justificativa de que a boca foi feita para louvar o Senhor? Aí eu falei, aí você come McDonald's e toma uma Coca-Cola com essa boquinha linda que foi feita para louvar o Senhor. Entendeu? E está tudo bem, né? Para a pessoa está tudo bem. Morrendo do coração e está tudo bem. Acabando com o templo. Acabando com o templo. E está tudo bem. É terrível. Mas voltando à velhinha, à irmãzinha lá. Aí, a partir daquela cosmovisão de vida, o sexo só serve para as duas coisas. Para sofrer e para reproduzir. Eu já conheci mulheres que é tão desagradável o sexo que era só todo dia 25. E assim, era entrar em depressão quando se aproximava o dia 20. Meu Deus, está chegando o dia 25. Porque a religiosidade travou a beleza da sexualidade. Então, para ela, o sexo é culpa, o sexo é dor, o sexo é trauma, o sexo é invasivo, o sexo não é divino e por aí vai. E essa é a maior tristeza. Porque alguém pergunta, usar preservativo, métodos anticonceptivos é pecado? Macho, se tu tiver que engravidar a mulher todo ano, tu é um primata, e um milionário, um primata milionário. Olha só, o pessoal, gente, não pensa a sexualidade como celebração de vida, de prazer, de amor, de aliança. Não, assim, isso que você falou do teatro interno, aí você vai pintando a sexualidade com as cores do inferno, com as cores do diabo. E é algo que você sempre encara com culpa e nunca com leveza, nunca como um... Vamos falar de graça? Não tem graça para a salvação? Não tem dom de Deus para tudo? E por que essa mesma igreja não entende que a sexualidade é dom de Deus? Olha, Deus nos ama tanto. Já pensou? Um dia destruidor de trabalho para os dois, e à noite eles se encontram como amantes, têm um tempo para o seu vinho, para o seu descanso, para o seu filme, para a sua celebração sexual, e gozam a vida em amor e tal, e a Bíblia diz, isso é dom de Deus. Então, olha só, cheio de tabu, cometemos ainda o absurdo teológico de achar que cantares de Salomão é Cristo e a igreja. Eu já ri muito com os meus amigos, dizendo assim, ó, Deus me livre e guarde que cantares é sobre mim, Jesus. Assim, ó, Jesus, eu te amo, mas vai-te para lá com essa intimidade que eu não quero, eu não estou aqui não, rapaz, você é macho, e o senhor também é macho. Então, olha só, gente, tem um professor aqui, um exegeta fabuloso aqui em Brasília, no Distrito Federal, chamado Ayrton. Bom, depois eu vou postar algo dele para vocês conhecerem. Cara, o cara faz uma análise profunda, exegetica, histórica de cantares, que você fica de queixo caído. Então, quando o texto diz, e ele, tem música, né, que a gente canta, e ele vem, e ele vem saltando sobre os montes, e isso está em cantares. Sabe o que são os montes? As curvas da amada. Então, não é Jesus vindo sobre os montes num cavalo para buscar a igreja. É a amada, a sunamita, dizendo que o camarada tem pegada e está surfando nas curvas do corpo dela. O amado, lá em cantares, diz, olha, o teu umbigo é como a taça de vinho que recebe o melhor vinho. Então, macho, assim, ó, voltando à questão do sexo oral. Macho, se o caba está dizendo que o umbigo da mulher é como uma taça de vinho, e ele derruba o vinho no umbigo da amada, é para fazer o quê, macho? Me ajuda aí, Brasil. Ele vai dizer assim, olha, pastor, no mundo, no fantástico mundo de Bob, peraí, eu não posso pecar, peraí, vai ficar lá, eu não posso pecar, vamos, amada, continuar no umbigo. Minha gente, do umbigo... Se vai botar o vinho no umbigo da amada, o vinho vai escorrer, macho. E, meu irmão, a distância é pouca, a distância é pouca do umbigo para baixo. Não tem nem curva, é uma linha reta. Olha, até quem não sabe, até quem não sabe dirigir, acha. Até quem é ruim de mapa, quem é ruim de mapa. Essa foi boa, até quem não sabe dirigir. Acha, meu irmão, olha, GPS, né? Garanto que você acha... Deixa eu só mexer aqui na bateria do celular, rapidinho. Não. Não. Então. Mas fala um pouco... Só um minuto. Assim, minha bateria tá... Nossa live não dá pra se estender. Olha só, gente. Sem sucesso, Júlio. Aleluia, aí foi? Aleluia, mas pode ir, pastor. Ontem a gente tinha postado que a live ia ser especificamente sobre o sexo oral. Mas por causa dos menores de idade, dos adolescentes que nos seguem, a gente maneirou e esse assunto a gente vai tratar privado na CAF. Quem não conhece a CAF, é a nossa comunidade online virtual. Comunidade Antifrágeis. Tem um perfil aí no Insta, segue lá. Semana que vem, a partir do dia 20, a gente vai fazer uma semana do resgate de sete princípios que eu acho fundamentais pra um cristão ter uma vida plena. E, de maneira privada, a gente vai aprofundar mais sobre essa questão que a gente ia tratar de sexo oral e por aí vai. Aqui a gente só tá sendo superficial no assunto, até pra gente rasgar o verbo e não dar o que falar, né? Porque se a gente fazer publicamente aqui, podem tirar alguma fala nossa aqui de contexto e querer difamar o nosso nome. Então, pra quem é CAF, pra quem se inscreveu na jornada lá de sete dias, o pau vai quebrar privado lá, a gente rasga o verbo com vocês, tá bom? Então, se não se inscreveu, já se inscreve, tá no link da minha bio aí e tá no link da bio da comunidade Antifrágeis lá também. Mas, minha irmã, eu gostaria de te ouvir, até como profissional, não como a irmã, cientificamente, biologicamente falando, a questão do prazer feminino, o tabu. Quando a mulher não tem o prazer pra sexualidade, o homem, em sua religiosidade ou no seu machismo, interpreta aquilo como... Ela é frígida e ele não consegue ser gentil, ser cristão, ser amável nesse trato. Eu já lidei aqui com situações, como eu falei, como pastor, de gente tão traumatizada que casa... Até hoje, esses dias eu tava lidando com um caso desse no meu gabinete, do casal estar casado há dois anos e ainda não celebraram a sexualidade deles. Então, assim, ó, pode ser vários motivos, né? Pra mim, o iniciar a religiosidade, ó, sexo é do diabo, sexo é do diabo, sexo é do diabo. Falou, botou isso na cabeça deles no namoro. Aí casou, agora pode, sem culpa, e o cara ainda se sente culpado, travado. Ontem perguntaram pra mim, olha, eu fico ereto pra minha namorada, tô em pecado? Irmão, segura esse bingolinho aí, mas é melhor tá ereto do que não estar, né? Assim, ó, o que a gente precisa entender? Não fomos criados por Deus para sermos sensuais, mas fomos criados para sermos sexuais. Ai, eu sinto atração pelo meu namorado. Ué, quer sentir pelo quê? Pela parede? Pelo elefante? Tem que sentir pelo namorado mesmo, e vice-versa. Olha, eu tô tendo prazer sexual com a minha namorada. Então, Paulo falou o quê? Se não consegue não se abrazar, que se case. Mas o que ele tá dizendo? Abrasa, macho, tu tá vivo, tu tem sangue na tua veia. Então, assim, ó, não cede aos instintos. Anda no padrão de Deus. Mas Paulo falou isso. Que, olha, vai abrazar, macho. É homem e mulher. É um criado pro outro, até anatomicamente falando. Então, ai, tô sentindo desejo pelo namorado. É claro, macho. Vai sentir por quem? Né? Mas, assim, a gente tem que encarar isso de maneira responsável, de maneira fundamentada. e não, cara, criar uma sexualidade de culpa. Porque no namoro e no noivado, o cara fica tão travado, tão travado, que quando o cara casa, o cara bota a terceira pessoa na relação, que não é Deus, é o diabo. Então, ele sempre encara a sexualidade como algo sujo, como algo ímpio, não como algo nobre, não como algo que Deus não se envergonha. Então, olha só, gente, estamos casados. Se formos celebrar a sexualidade matrimonial, o Espírito Santo não sai da gente. A gente tá nu no banheiro pra tomar banho. O Espírito Santo não saiu da gente. Os anjos, assim, tem o pastor Paulo Borges Júnior, eu vi uma pregação dele de 15 anos atrás. Ele disse que na hora da celebração da sexualidade, os anjos louvam ao Senhor, dizendo, é isso, macho. Foi criado pra isso. Tu tá glorificando o nome do teu Criador quando você vive no padrão dele pra sexualidade humana. Mas, voltando a ti, eu quero te ouvir sobre isso. Então, primeiro a gente vai falar num contexto histórico. Deixa eu mostrar esse livro. A História Íntima do Orgasmo. Olha. É um autor americano, Jonathan Margolis. Esse livro tem umas informações, eu gosto muito de Paulo, né? Examinai tudo, retende o bem. Tem coisas aqui que ele se confunde em relação à Bíblia, né? Mas ele dá um contexto histórico muito interessante da Era Vitoriana e tudo mais sobre a sexualidade. De onde vem tanta coisa de que sexo é pecado? Primeiro, tem um contexto histórico, né? Por exemplo, nós, todos nós viemos de uma raiz católica. Isso aqui não é uma caça às bruxas, não estou dizendo que o catolicismo é errado, mas nós viemos de uma raiz católica. Na Era Medieval, católicos só faziam sexo cinco vezes por ano. Por quê? Porque existiam datas litúrgicas que não podia ter relação sexual. Porque era pecado. E o prazer era visto como pecado. O prazer feminino visto como algo prostituído. A mulher não pode gemer. A mulher tem que ficar quietinha, contida, puritana. Então, tudo isso era visto nesse contexto histórico de uma forma pecaminosa. Transpomos os séculos, chegamos aqui com toda essa bagagem de gerações, porque Deus é Deus de gerações e nós temos essa bagagem nas nossas costas. O batom vermelho ainda hoje, por algumas denominações, ainda é o símbolo de prostituição. Então, a gente tem uma bagagem muito forte. E aí, a gente contrasta isso com a falta de ensino à igreja. Por exemplo, não vamos falar de sexo oral porque o público é adolescente. Veja só, veja só. Eu tenho uma paciente, eu dei alta a ela hoje, com vaginismo. Recebeu alta. Católica. E ela disse assim, a gente fala tanto na castidade, tanto na castidade da igreja e ninguém fala sobre sexo. Então, eu casei sem saber de nada. e ela disse que falou para a madrinha de casamento dela. Olha, você já leu sobre isso? Ela fazendo o tratamento, você já leu sobre isso? Não sei o quê. Não, não estou preocupada com isso, não. Por quê? Porque nós colocamos uma espiritualidade que é importante, a adoração que é importante, mas a gente não celebra o sexo. Então, se a gente fala para o adolescente, não, nós estamos instigando o adolescente. Aí, deixa de falar para o adolescente. Tá. Chega a fase dos jovens, né? E aí, a gente não fala, e quando fala, entra num contexto de pode e não pode. Você já percebeu que quando a gente coloca a caixinha de pergunta, só entra pode e não pode? Pode isso? Pode aquilo na Bíblia? Pode não sei o quê? É um contexto que a gente tem. Pode e não pode? Ninguém pergunta sobre orgasmo. Eu botei uma caixinha sobre orgasmo. Foi a pior caixinha que o meu Instagram teve na vida. as pessoas têm vergonha de falar sobre prazer, sobre gozo, sobre orgasmo. Então, diante desse contexto que eu te falo, tem a repressão que começa na infância. Por exemplo, toda criança, minha gente toda, filha de católico, filha de pastor, filha de gente dos terreiros, toda criança. Na fase fálica, ela manipula os genitais. ela vai manipular. A menina manipula o clitóris, o menino manipula o pênis. Só que na menina, o que a gente faz? Dá um tapa na mão. No menino, que é isso, menino? E eu não estou querendo dizer que é pra estimular a masturbação infantil, de forma alguma. mas quando eu começo a dizer que tudo que está ligado ao períneo, a vagina, é tudo errado, então eu começo a sedimentar o ensinamento. Tudo errado. Quando eu poderia conversar com a criança, não pegue, por quê? Porque as mãos estão cheias de germes, vai fazer um dodói, e que é uma verdade. Pode ocasionar infecção urinária, por exemplo, na menina, que é uma verdade. Nesse contexto da infância, elas vão crescendo, aí vem a fase de latência, que Freud fala sobre isso, vem a adolescência e vem os hormônios. E aí a gente não conversa com os adolescentes na fase da explosão dos hormônios. A mulher já tem toda essa questão histórica dentro dela, e pra ela chegar ao orgasmo, biologicamente, fisiologicamente, realmente é mais demorado. é um fogão à lenha de verdade. Ela precisa de estímulo, ela precisa de boas preliminares, mas ela precisa de um relacionamento conjugal harmônico, relacionamento conjugal sem harmonia não tem lubrificação, vai doer. E não é vaginismo, é falta de tesão de verdade. A mulher que não admira o seu marido, ela não tem tesão por esse homem. Pastor, você quer... Eu vou ligar duas perguntas pro senhor fazer no seu gabinete, vai ser batata. Pra mulher, você pergunta assim, você admira seu marido? Se ela disser não, é divórcio na certa. Pra o homem, você pergunta assim, você se sente cuidado pela sua mulher? Se ele disser não, é divórcio na certa. Eita! São os padrões da infância. Quem eu admiro? Meu pai. Então, a admiração infantil que a gente carrega, a gente vai levar pro marido. Então, essa mulher que não admira o marido, ela não tem tesão, ela não tem nada. Então, o marido que se transformou num ogro, o marido que não foi tratando bem, então, essa mulher não vai ter lubrificação. A questão do orgasmo, como foi o que o senhor falou, tem uma pesquisa do IBGE de 2018. 70% das mulheres brasileiras nunca tiveram um único orgasmo na vida. Sabe o que é isso? 70% das brasileiras. Mas a que isso se deve? Pode ser falta de desejo, por exemplo, se eu não sinto desejo sexual, eu não vou lubrificar. Se eu não lubrifico, eu entro na relação sexual com dor, porque a lubrificação, ela faz com que o pênis deslize dentro da varicula. Mas quando isso não acontece, ela entra sem desejo, aí sem lubrificação, obviamente, ela não vai ter orgasmo. Segundo ponto, eu tive desejo, mas eu não lubrifiquei. Não vai ter orgasmo. Por quê? Porque vai ser chato, vai ser incômodo. E o orgasmo propriamente dito, o problema do orgasmo propriamente dito, pode ser perineal, pode, músculos perineais fracos, porque o clitóris, ele entra em ereção, e o clitóris, ele precisa de uma ereção, pastor, do início da relação até o final. Ele precisa estar ereto, assim como o pênis. Quando a mulher brocha, quando ela perde a ereção, ela continua na relação sexual, mas ela não sente mais prazer. Continua, porque assim, quando o homem perde a ereção, a relação sexual acaba. Quando a mulher perde a ereção, ela perde prazer, ela perde lubrificação. Então, a gente tem fatores históricos, fatores de desejos, de relacionamento, fatores hormonais também, porque afetam o desejo, fatores musculares, e falta de conhecimento corporal, que não é a masturbação. Porque a gente existe, né, na ciência, ah, vamos masturbar, porque é conhecer o corpo. Gente, é a narrativa mais sem graça que eu já vi na minha vida. Onde é que um dedinho, olha, um dedinho, fazendo isso aqui, é conhecer o corpo. Onde é que uma mãozinha, fazendo movimento para cima e para baixo, é conhecer o corpo. Alguém pode me dizer? Porque não é. O que é conhecer o corpo? É saber o seu funcionamento, você se entender, olha, eu estou sentindo isso, e isso é relacionado a isso. Isso é conhecer o corpo. Então, a gente tem todo um tabu, a gente fala isso muito na sexualidade, de totem tabu, inclusive é um livro do Freud. Totem tabu. A gente tem um totem que diz para a gente o que pode, o que não pode, aí a gente vai fazendo várias associações, e a gente entra num tabu. E o que é tabu? Evitação. Eu evito falar, eu evito fazer, eu evito ter prazer, porque o prazer me gera culpa, e eu sou cristã e eu preciso sofrer. Isso é uma narrativa antiga do cristianismo. Cristão bom é cristão que sofre. Só que a gente precisa entender a diferença de provação, deserto, provação, para o eu vou sofrer a vida inteira. Tem um hino da harpa, gente, que diz assim, Rude Cruz, eu quero levar a minha cruz e sofrer. Gente, pera, pera. Uma coisa é deserto, provação, sabe, subida de degrau com Jesus, é uma coisa. Mas você quer levar uma cruz e sofrer, 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 sofrer? É isso que é cristianismo? Foi isso que Jesus nos deu? Quando ele diz que a gente tem vida e vida em abundância? contrasta demais com a mensagem de Cristo. Contrasta com o que diz Cantare, contrasta com o que diz tudo isso. Então, a gente precisa investigar nessa questão do orgasmo, primeiro, outra coisa, o que a mulher pensa sobre sexo? A castração que foi feita. Ah, eu penso que sexo é impróprio, eu não posso gemer, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. e a gente vai matando casamentos, matando literalmente. Tem casamento só de fachada. O sexo é inexistente. Porque não tem prazer, não tem celebração, não tem comunhão, não tem uma só carne. E quando tem uma só carne, é uma só carne onde uma sofre e o outro goza. Aí é... é terrível. Eu ficaria aqui ouvindo 15 horas. Então, vamos fazer 15 horas. Olha só, gente, a gente já tem uma parceria fechada pro livro e a gente vai fazer uma semana em breve aí, não sei, em setembro ou em outubro, vamos ver ainda, onde a gente quer zerar esses tótens e esses tabus, né? Eu tô lendo esse livro também de Freud. Eu acho extraordinário, né? O cristão, ele tem medo daquilo que não domina, né? O cristão, por ser adestrado, ele odeia tudo aquilo que ele não consegue controlar. E isso não é o amor cristão, né? O amor cristão, ele sabe viver com o contraditório. Então, a igreja adestrada, ela tem um amor predatado, assim, ó. Eu amo tua vida em Cristo Jesus. Ele tá dizendo de maneira subjetiva que sem Jesus odeia a pessoa, o amor tá condicionado à resposta que a pessoa dá. E que resposta é essa? É a conversão. Então, se a pessoa não converte, se a pessoa não é convertida, ela não tem nada a dizer, ela não tem nada a falar. Pelo contrário, né? Eu gosto muito de filosofia e talvez a literatura que me fez ser mais crente não foi a literatura cristã, foi a dúvida daquele que não crê. A dúvida daquele que não crê me deu mais certeza do que crê, né? Então, eu não sei por que cristão é uma raça às vezes tão limitada, tão radical, tão ignorante com aquilo que não domina, né? ao invés de expandir, aprender. Você pode... Eu falei isso uma vez, as pessoas quiseram tirar do contexto. Gente, quando você quer aprender, até o diabo te ensina. Perseverança. Olha, o cara é um derrotado, um condenado, ele sabe o dia da sua sentença e ele não para de trabalhar naquilo que se propôs. O cara é perseverante. Então, quando você quer aprender, até o próprio diabo te ensina alguma coisa, o que não ser, mas ele pode te ensinar perseverança, tipo assim, se esforça, o aprendizado está no esforço, se esforça um pouco intelectualmente, quando o assunto é esse, sexualidade, principalmente para nós homens, então, olha só, o tanto de tabu, mito, folclore, que talvez foi quebrado aqui numa live, que torna você melhor, que expande seu entendimento, que te gera curiosidade para ler mais a Bíblia, para ler mais um livro, para entender, por exemplo, assuntos de sexualidade, nem todo assunto se resolve com oração. Olha que interessante, olha, a atividade sexual do meu casamento está muito ruim, vamos orar, e às vezes não é, a gente vai tratar isso nessa semana que a gente vai fazer de conteúdo, cara, pode ser químico hormonal, para o homem, se ele não tem interesse, a taxa de testosterona dele pode estar abaixo, e da mulher também, então, vai ali no médico, vai ali no orto molecular, o cara manda um check-up de exames, vai lá, e tuas taxas lá embaixo, então, a obesidade, ou o sedentarismo, então, cara, uma pura reeducação alimentar de hábitos e tal, pode, cara, subir tuas taxas novamente, pode te deixar mais alegre, mais feliz, mais para frente, e volta até o desejo, o tesão sexual, ah, eu acho que o amor acabou, eu quero o divórcio, porque eu não desejo mais o outro sexualmente, pode ser depressão, pode ser, aí, cara, a gente quer resolver tudo com nébias, como se a medicina, como se a psicologia, como se a psicanálise, como se a medicina, não tivesse o que fazer, aí Deus, às vezes, fala, uai, macho, essa aí não é comigo não, entendeu? Sim, ó, e eu fico assim, cara, a gente perde muito tempo, com preconceitos, cara, que, só um minuto, só um minuto, Júlia, por favor, chegue pra cá, não, não vai não, não vai não, pode continuar, pastor, isso é sombra, gente, é sombra, a gente perde, só um minutinho, só um minutinho, Júlia, sempre ali, vai, depois a mamãe, não, não vai não, vai lá, vai, 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 então, chegue, e fique caladinha, fique quietinha, assim, continue, pastor, o senhor estava na questão do resolver tudo com nebias, é, a gente perde muito tempo com preconceitos que a própria Bíblia não fundamenta, então, não é que a gente não deva ter critérios, mas tem coisas que são nossas, que a Bíblia não fundamenta, que a Bíblia não, principalmente, daquilo que você bem colocou, que é o nosso teatro interno, é como a vida nos fez, e a gente é resultado dos nossos encontros e desencontros, e, e, por isso que a Bíblia diz, olha que interessante, Paulo, aos Tessalonicenses, disse assim, olha, não julgueis precipitadamente as profecias, julgue todas as coisas, retenha o que é bom, nesse mesmo contexto, ele diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, o que ele está dizendo? Que você pode ouvir da Bíblia, ouvir de Deus e misturar com aquilo que é seu, assim, o teu espírito, o profeta, a tua boca, o teu entendimento, o teu coração, é tua responsabilidade conter aquilo, não mistura o que é teu com aquilo que é de Deus, e os cristãos, na maioria, viveram por anos de maneira adestrada e não sabem viver fora do Nébias, viver fora do, da espiritualização de tudo, olha, a minha esposa me traiu, o diabo é sujo, não, o diabo não transou com ninguém, não, macho, então a gente precisa, Jesus nos ensinou a chamar as coisas pelo nome, então a gente espiritualiza tudo, ai, não tem sexo, é o diabo, não, não é o diabo, o diabo não transa com ninguém, então assim, é parar de ser preconceituoso, de ser religioso, cara, buscar ajuda na medicina, na terapia, existem respostas, e isso é dom de Deus, gente, a medicina é um milagre moderno, macho, então assim, Deus é tão bom, que ele é bom, além da nossa conversão, ele disse, olha, o sol vai nascer sobre ímpio e justo, então, Deus ama todos nós, mesmo não salvando todos nós, olha que interessante, ele poderia, se ele fosse um diabo, tipo assim, eu vou tratar mal aqueles que não convertem, não, mas Deus trata bem todas as pessoas, entendeu? E, cara, a gente precisa aprender com isso, expandir o nosso entendimento, e se a gente precisa de ajuda, cara, não ter esses tabus que a Bíblia não fundamenta, que é a estupidez da nossa religiosidade. Pastor, para o senhor ter uma ideia, eu fiquei sabendo hoje de um caso, eu não conheço essa pessoa, esse caso chegou aos meus ouvidos, essa moça tem uns 30 anos, provavelmente tem vaginismo, mas ela acha que é demônio, olha só, ela acha, quando o senhor começou a falar do Nebias e levando tudo para a espiritualidade, essa moça acha que é demônio, eu fiquei assim, paralisada, porque ela sente a dor física, que o vaginismo traz, mas ela acha na vida dela que é demônio, está lá, orando, 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 não que Deus não faça, gente, eu costumo dizer que Deus é Deus do impossível, o que é possível, a gente vai, quando chega no impossível, é a tarefa de Deus, até onde é possível, a gente vai, eu vou ao médico, eu tomo vacina, é possível, aí o impossível, aí vem Jeová, está impossível, então a gente vai. Agora você quebrou tudo, é isso, é isso, é exatamente isso. e uma coisa que eu, só um minutinho, Júlia, não, é, uma, deite ali na cadeira, na cama, vá, não, eu calmo, 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 vá, 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 eita Jesus, é muito aleluiado na vida, sim, voltando à história, então, deixa eu te contar uma história que não tem a ver com sexualidade, mas com espiritualidade exacerbada, que no nosso contexto, essa pessoa apanharia de Bíblia, e não resolveria o problema. No meu curso de psicanálise, o professor Eduardo, ele contou um caso, de um rapaz, eu vou resumir, tá, de um rapaz que ele tinha verdadeiro ódio dos pais, e ele ficava, tipo, a força do incrível, ele esmurrava a geladeira, e a geladeira ia pra dentro mesmo, era uma força disforminal. Ele foi pra o psiquiatra, o psiquiatra fez tudo que tinha de fazer, todos os medicamentos e nada, ele continuava assim. Mandou pra o meu professor, e o meu professor tentando investigar o caso. Até que, olha, ele parecia possuído, possesso, eu acho que se ele pudesse, ele subia no telhado da casa, era uma coisa desse gênero. Chegou pra mãe do rapaz, pro casal, né, pros pais, primeiro perguntava a ele, como é que são seus pais? Não, meus pais são amorosos, aí ele pediu pra conhecer os pais, conhecer os pais do rapaz. E ele disse que teve um insight, e perguntou à mãe, ele é teu filho? É, é meu filho! Aí ele fez, tem caroço no angu. investigou e descobriu que o menino em questão era filho de uma prostituta que tinha engravidado de um cafetão. O cafetão tentou matar a prostituta, na verdade, com facadas na barriga, só que acertou em todo lugar, menos na barriga. A prostituta morreu, o bebê nasceu, e a amiga da prostituta que estava naquela ocasião, pegou o bebê e colocou no lixo, porque achava que o bebê tinha morrido. Passa essa mulher com o marido, escuta um choro de bebê. Essa mulher tentando engravidar, e nunca conseguiu. Levou o bebê pra delegacia, depois de tudo o que aconteceu, a amiga da prostituta foi encontrada, falou tudo o que tinha acontecido. E a mãe nunca contou pro filho que o bebê, que ele era adotado. até que, numa sessão de psicanálise, o meu professor falou primeiro com a mãe, olha, você precisa contar a verdade pro seu filho. E ao contar a verdade, pastor, esse menino nunca mais tomou remédio, esse menino nunca mais teve um acesso de raiva. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. agora, se fosse no nosso contexto, esse rapaz ia tomar surra de bíblia, ia ter todos os rituais mirabolantes, mas veja, existiu espiritual. Oi? Cura interior, regressão, banho de olho ungido. Entendeu? E existe o espiritual, que é da mentira, que a mentira, o pai da mentira é o diabo, existe uma questão espiritual, mas não da forma como a gente entende no nosso contexto. Então, quando ele contou essa história na aula, eu fui revendo tantas coisas, né? Que esse menino iria sofrer e não iria dar jeito, não porque Deus não dá conta, mas porque não era o problema. Ele tinha uma memória intrauterina, né? De que o pai queria matá-lo. E aquilo que torna possível, porque existe um milagre que Deus disponibilizou, entendeu? Então, aquilo é ordinário, não precisa ser extraordinário. Então, se entrou na esfera do extraordinário, a gente clama a Deus. Por exemplo, estava relembrando hoje, eu encontrei, agradecendo a Deus mais uma vez, o meu filho morto na piscina no adversário de três anos. E Deus usou minha vida para ressuscitá-lo. Isso é extraordinário, não tem como eu ir na porta de qualquer um para dizer macho, meu menino está morto, o que a gente pode fazer? Ninguém pode fazer nada. Aí se torna uma necessidade extraordinária. Aí se torna uma situação que você tem em mão que clamar a Deus, né? E eu achei isso espetacular que você colocou. Assim, olha, gente, do que é possível, vamos embora. Do que é impossível, só Deus. Mas se está disponível a nós, né? A medicina, a terapia, a nutrição, o esporte. Assim, por que espiritualizar o que não é espiritualizável? Então, olha só, tem um amigo meu que falava, por que Jesus não entrava em depressão? E aquelas pessoas da época, talvez, não facilmente entravam em depressão? Pelas longas caminhadas, né? De peregrinação, deserto. Então, não era uma sociedade moderna como era a nossa. E ali, por incrível que pareça, era um tipo de atividade física que havia toda a liberação química hormonal necessário para o organismo funcionar. Então, às vezes, a gente está querendo botar na conta de Deus e na conta do diabo o que não é da conta deles que Deus dispôs a nós. Está aí. Está tudo aí. É assim, é porque a gente não gosta dela. Está acabando aqui só para eu encerrar, senão vai cair a nossa live. Quando a gente pede assim, estamos precisando pagar os boletos. A gente ora a Deus dizendo, Deus, me ajuda. O que a gente está esperando quando precisa pagar os boletos e faz uma oração pedindo a Deus provisão e prosperidade? Uma doação. Ninguém está esperando uma ideia. Ninguém está esperando Deus responder dizendo, lindo, eu te dei um cérebro, posso te dar uma ideia, um projeto? Assim, teve tanta gente que prosperou durante essa quarentena que não está no gibi não, macho. Então, para alguns foi terrível essa quarentena, mas para outros foi extraordinário, porque a maioria de nós é adestrado e não discipulado. Quem é adestrado tem a mente ilimitada e vai pedir a Deus algo que talvez Deus já deu. Eu mesmo, esses dias, fui para Deus clamando por provisão para o ministério e Deus mandou, foi uma chapuletada no meu ouvido. E esse cérebrozinho que eu dei para você, inteligente, está fazendo o quê? Então, está esperando eu mandar a provisão por meio de uma doação? Porque é isso, a gente ora a Deus e diz, Deus, manda um salvador em cima de um cavalo branco com uma sacola de dinheiro para resolver meus problemas. Então, aplica esse conceito a tudo na nossa vida. A gente vai para Deus, para Deus resolver um problema que talvez já está resolvido, mas a gente é preguiçoso, a gente não gosta de criar, a gente não gosta de autocrítica, de autoavaliação, a gente gosta de terceirização, a gente gosta de dizer, eu sou assim por causa do Lula, do Bolsonaro, do meu pai, do meu passado, do clima, mas não traz para si a análise, a crítica e eu, e eu, como estou reagindo a tudo isso, né? Minha irmã, foi um prazer, minha bateria já miou, gente, não fiquem tristes que nós vamos fazer sete dias, eu e ela, em breve, só com esse tipo de conteúdo aqui para revolucionar a sua vida, tá? Minha irmã, sem palavras, obrigado, te respeito muito. Eu te agradeço, pastor, honro sua vida, viu? O senhor é uma referência,